O marido diz que prefere ficar trabalhando do que voltar pra casa porque sou estressada demais, tá certo? Certíssimo! Na Bíblia fala que é melhor um homem viver no deserto do que numa casa com uma mulher richosa, tipo você, que fica estressada e eu tenho certeza que jogando tudo em cima dele, todos os problemas do mundo. Enquanto o que ele quer em casa é ter paz, tranquilidade, estar com você bem. Não é pra isso que a gente tem um lar. A gente tem um lar pra ser um lugar de paz, de descanso, de acolhimento. Olha o que você tá fazendo na cabeça do seu marido, estressada. Ele quer paz e não guerra. Vamos fazer o seguinte, vamos começar a mudar por você. Pega seu telefone agora e manda uma mensagem pro seu marido. Fala, olha, eu preparei o jantar, a comida que você mais gosta. Eu estou te esperando, meu amor. Eu amo você. Vem pra nossa casa.